Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e antes de tudo deixa o like, tá? E como vocês viram no título de hoje, vai ser a surpresa demonstrada com o meu prêmio. Que a surpresa dele vai ser amanhã, dia 10 de junho. E hoje é dia, essa volta, sexta-feira. Não teve aula hoje, tá? Aqui eu tô com a feriada. E aí, e hoje também, se vocês tivessem um dia, um pouquinho tinha que nascer as coisas e aí não vai dar porque não tem a data de ir pro colégio. Hoje, vou começar com vocês as coisas em casa. Deixar, arranjar logo no meu quarto. Vou organizar aqui as coisas, tá bom? Porque hoje, sexta-feira, minha mãe também arruma as coisas, tá? Eu mais vou comprar um xarim, um xarim pra fazer o que eu vou comer. Aí depois, que eu comer, eu vou lavar minha filha pra casa dela, né? Minha cachorra, eu lavar pra fazer xixi, fazer cocô e tudo mais. Aí, quando eu chegar, vou arranjar logo no meu quarto, deixar meu quarto logo organizado. Porque depois, daqui a pouco, eu vou no mercado, tá? Vou comprar as coisas, vou comprar, porque tá nessa lista aqui, que é pra vocês não preencher aí, cestinho. E se sobrar o dinheiro, né? O dinheiro assim, comprar refrigerante com outro prato. Porque eu vou que sobrar comprar a filha do bolo, então eu vou preencher a filha do bolo. E se sobrar, eu compro essas coisas assim descartáveis, tá? Vai ser aqui em casa mesmo, como é surpresa. Vou fazer aqui, que tem uma mesa, vou te deixar a galera lá fora. Vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui, mas não vai ter nada de cenário e tudo mais, não sei o que eu vou fazer. Não dá. Ficou mais surpresa também. E aqui em casa é muito visível, quase todo dia ele vai ficar aqui, dá pra mim, tipo, eu aprender a fazer algo. E tem que fazer algo mais cedo e tudo mais. E eu vou pra igreja hoje amanhã pra fazer umas coisas também da Rua São João, tá? Que eu vou gravar o relatório pra vocês, não sei comigo. Vou no meu vídeo só sobre a Rua São João da igreja e tudo mais. Que é dia 11 de junho, tá? No dia depois eu saio no prêmio, então eu tenho muita coisa. Então eu prefiro não fazer uma festa, só o bolo mesmo, porque eu vou achar um só com bolo. Que bem que eu vou fazer, vai ser a Tia de Gabriel, tá? Que eu vou levar depois que eu saio da igreja. Porque hoje eu vou organizar meu quarto, tinha meu quarto logo limpo, sabe? E organizado. Depois eu vou no pacarejo, vou fazer as compras. Depois eu vou chegar, vou fazer o bolo. Vou pra igreja, 2 horas, tá? Hoje ainda. Depois eu vou levar o bolo pra confeitar na Tia de Gabriel, de noite, tá? Porque ele vai chegar e talvez ele que vai levar o bolo sozinho, eu não vou levar o bolo. Mas eu já vou fazer o que eu vou fazer, como vai ficar. E aqui eu vou fazer o bolo, tá? Aqui em casa mesmo, eu tô querendo fazer um sabor de chocolate com maracujá. Vai ficar bem gostosinho, acho. Não é que vai bater o bolo, porque ela daqui, se eu for bater, vai soar, né? Bolo sempre soz. Então eu prefiro, eu garante um bolo fofinho, sem tá solado. E amanhã, que vem a fecha, né? Dia 10. Eu vou terminar. De alguma maneira que eu acaso, deixar tudo separado. Porque vai ficar na mesa, pro bolo, tudo vai precisar. Amanhã, eu vou pegar o bolo, 8 horas, assim, de noite. Porque eu não vou pra igreja também, amanhã, de tarde. Tá? Não sei o que eu tenho na hora. Mas também 2 horas, 3 horas que eu vou ir pra igreja. Aí eu vou ficar atrás de 2 horas na igreja. Quando eu chegar aqui, eu vou pegar o bolo, terminar também das coisas. E também nesse horário, eu ia estar trabalhando. Eu ia trabalhar de 2 horas até 8 e meia, 8 horas. A festa vai ser umas 9 horas. Porque ele vai chegar. Eu deixei logo tudo fechado aqui. Tá? E o bolo vai chegar às 9 horas. E tem que estar arrumando. Tá bom? Então, sem relação, eu já falei de uma coisa que eu não gostei do vídeo. Vou deixar pra você logo organizar o meu quarto, o meu café. E depois, eu vou arrumar que eu vou usar pra, tipo, o mercado. Pronto, gente. Já arrumei todo o dia pra arrumar aqui. Meu quarto tá sendo essa bagunça. Mas amanhã, que eu vou trocar o lençol. E eu vou ajeitar ainda mais a lemezinha. Tá? Mas quando eu venho, que eu vou passar a banha aqui no chão, no meu quarto. Mas eu vou tomar banho agora. Eu vou dar esses produtinhos, tá bom? O creme da Salonar, né? Pra pintar no cabelo. O serum da Isis, que ele é anti-oleosidade. É lip balm da Ruby Rose. Desodorante, ele lá é o Monange. Hidratação da Paixão. Esse e outro creme aqui que eu uso é na bota da minha virilha, tá? Porque escurece. Esse aí, como eu tenho óleo de rosa musqueta, já dá uma melhorada. Já tem rosa musqueta, né? Mas eu acho que ele melhora. Aí também, como eu tenho óleo, já potencializa o clareamento. E também, eu uso esse gel aqui da Oribell. Ele é muito bom, tá? Eu comprei ele até um bom tempo. Mas ele rende muito, tá? Tá na metade. Então é perfeito. Eu tava tomando banho. Quando eu vim, já pra ir pro mercado. Eu tô tomando banho. Eu tô tomando banho. Eu tô tomando banho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vou lavar o alençol, vou lavar a roupa que eu usei ontem e umas 5 peças aleatórias o dinheiro que eu tenho aqui, que é R$3,00 somente, é pra eu revelar foto, botar no bolo, porque eu pensei em fazer algo, só que não vai dar mais porque vai gastar muito mais dinheiro, eu preferi não gastar tanto dinheiro, tá? Enfim, vou mostrar pra vocês agora as compras que eu vi na bacareja, né? Mas como eu usei umas coisas pro bolo, vai ter só o que sobrou das compras aqui, vocês vão ver. Vocês estão aqui, tem uma bagunça aqui, mas ignorem, o que sobrou das compras da bacareja foi esse prato aqui que eu comprei, tá? Foi 1,84 ele, comprei uma manteiga, mas não foi na bacareja, não tive essa marca porque é pra bolo, dá pra fazer essa marca, e eu comprei por aqui, aqui foi R$4,00, tá? E ainda usou uma e meia porque usou dois bolos, tá? Então usou uma manteiga desse aqui, que tem 250 gramas, no total foi quase 500 gramas que foi usado, ou é, quase 500 gramas, quase meio que eu. Comprei essa vodica aqui, que tem 470 gramas, ml, porque eu vou fazer batida de maracujá, eu comprei dois maracujá, um eu usei pro bolo, né? E o outro, né? Que obviamente vou usar, como eu comprei a limão, só pra fazer isso aqui, o que sobrou, eu comprei dois maracujá uma eu botei no bolo e o outro foi esse aqui, que deu metade do copo, tá? Gabriel abriu sem querer, por isso que tá aqui no copo aí ele botou no copo, fechou o sextinho, pra não ficar ruim, eu já pude, né? Pra garantir. Comprei só esse guaraná de berlito aqui, porque é pouca gente. E também comprei a batida, é, uma make pedal intercalada aí, então depois que eu optei pela batida, porque pra não comprar outro refrigerante, né? Comprei esse que é mais barato, é, comprei suquita, que era mais barato que tinha lá, foi R$4,00 ele, e comprei o leite condensado desse aqui, dessa marca, comprei o creme de leite, que eu já usei, comprei quatro ovos, comprei farinha de trigo com fermento, hum, deixa eu ver, né? Comprei, eu comprei um refil de sabonete, mas é pra outro vídeo, né? Que não é de cumprinha, de autocuidado, então, o preço também, mas nesse dia de hoje, de ontem, comprei leite em pó, comprei chantilly, é, chantilly, né? Pra fazer, tá tudo, tudo já meio que usado, tá bom? Aí, não vou mostrar aqui, por causa tá tudo na caixa de Gabriel, quando tiver prontos, eu vou mostrar pra vocês esse tamanho, vou contar aqui, o bolo solou, entendeu? Eu não vou colocar bolo solado, a tia Gabriel fez assim mesmo, ela decorou assim mesmo, aí, hoje que ela vai decorar, que hoje é 10, né? Hoje é 10, e aí ela vai decorar certinho, vai ser uma decoração muito básica, por causa do dinheiro, como eu falei pra vocês, não tava sem dinheiro, eu ia decorar, e tinha que comprar um corante preto, e aí tava 7 reais, esse dinheiro eu gastei com maracujá, e vou gastar com a foto, que aquele troca ali, é, foi do, do coisa, do corante, né? Que era 7 reais, e eu simplifiquei, comprei maracujá, e revela a foto, ele vai estar, tipo, super bom, e tudo mais, mas ainda vou ter que arranjar um dinheiro pra comprar sabão em pó, compra a ação da cachorra, porque é a boa ação dela, tudo hoje, tem muita coisa pra fazer, tem que lavar roupa, tem que passar tudo na casa, eu não vou lavar uma cabela, minha cabeça tá bem lavadinha, eu nem oricei ele, esse dia aí que eu lavei ele, mas ele tá bem limpinho, tá? Eu tô no meu segundo DF, tá? E eu não passei nem de oriciador nele, tá bom? Aí, vou lavar roupa agora, vou organizar, vamos, se eu vou organizar o prato não, o prato tá aqui, ó, né? Esse vídeo, ela tem muito o que falar, por isso que vai ser somente a parte final, só do ensaio dele, tá? Aí, eu vou fazer essas coisas, vou mostrar pra vocês tudo arrumado, depois, é, o final do vídeo vai ser a reação dele, né? Entendeu? Sim, aí eu vou fechar aqui, o bolo vai estar aqui, e somente isso, tá? Não, não tá. Vem pra igreja 2 horas, não sei o que hora eu vou chegar, eu vou chegar lá por umas 6 horas, segundo ano eu cheguei 6 horas da noite aqui em casa, tá? E quando eu cheguei, nem tomei banho, eu fui direto levar as coisas do bolo, fiz o recheio lá, o bolo tá prensadinho, pra hoje, a tia de Gabriel dá uma decorada, eu vou levar foto, eu não, Gabriel, né? Vou mandar ele revelar. Eu não sei o que, eu vou acabar essa coisa aqui, e quando eu acabar, eu tenho que tirar pra igreja, 2 horas novamente, tá bom? Enfim, mostrar pra vocês ali, de novo, com musiquinha, tudo rapidinho, pra vocês darem uma acompanhada, por cima de tudo, que vai ser organizado hoje. Eu já vou ir pra igreja, mas eu vou mostrar pra vocês como está aqui a casa, tá? Estava assistindo podcasts da família Bezerra, os babados, no vídeo eu vou ir pra igreja hoje. Na toda, eu tô caindo, mas com o acabar o vídeo aqui, eu vou tirar e arrumar meu cabelo, eu tô com o Gabriel pra gente ir junto, pra ele me levar. Meu quarto está a ciência de tirar, aqui é a roupa que eu vou usar mais tarde, é meio de Gabriel, carregador, fone, hidratante, que eu boto tudo que eu vou usar mais tarde, logo na cama, quando eu chegar, eu só tomar banho, usar e guardar lá. Vou usar sandália aqui amanhã, depois eu vou ir pra igreja, mas vai ser outro vídeo, roupa tá tudo vazia, tem nenhuma roupa aqui, é tudo papel do colégio, que eu jogo aí, tem coisa de cabelo, e o resto de produto de cabelo também, que tá acabado. Aqui tem umas coisas, né, que eu vou separar, eu vou pegar aquele hidratante que eu posso na minha virilha, pego aquele ali, que é o de cheiro, vou pegar esse, 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 vou pegar delineado, vou pegar os morauxílios, o tônico com algodão, mas quando vocês são delineados em um básico, isso só. E eu também, se pensei, vou deixar pra vocês agora, eu também, já separo umas coisinhas, ali tá tudo jornalizado, lixo que abriu aqui pra jogar de fora, ali é camarão, que talvez eu vou fritar pra mais tarde, né, aqui umas coisinhas, aqui eu vou tirar, aqui tá mais ou menos lento, né, vou ver a luz pra vocês verem, tá mais ou menos lento, mas vou dar uma organizadinha quando chegar da igreja, aqui é da minha roupa, que talvez eu vou usar amanhã, mas não sei se eu vou usar mesmo, aí tá, como eu mostrei pra vocês, né, as coisinhas da vodka aqui, eu já tomei um pouquinho do Guaramá, já, eu já tomei do Guaramá, que eu tô, tô com a cacete. Aí, enfim, tá assim, tem prato, Gabriel, que vai dar gosto fora, vou arredecer esse prato ali, camarão, pra ficar, esse aqui eu vou tirar dali, ali é pra fazer coisa, mas eu vou tirar isso aqui, ali também eu vou tirar, vou dar uma limpadinha aqui, vou passar um pano, só pra chegar da igreja, antes de eu terminar de lavar esse pano de prato, a casa já tá limpa, né, meus pincéis, eu já lavei, que eu vou usar hoje, isso aqui é o balão pra igreja também, ela vem com pincéis todo que eu uso, assim, sabe, de blush, de sobrancelha, de hidratante, de olho, 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 vou passar base, vou passar corretivo, olho, iluminador, pra pó, pra olho, olho, pra fazer isso que eu quero, pra pó, esse aqui vai derratar a pele, mas aqui é também pra corretivo, o base, três esponjinhas que eu lavei, esse aqui já tá podre, que nem muda mais a cor, tá vendo? E também pode ser uma base muito escura, não é tanto de pele, aí ficou assim, tá? Aí vocês vão ver, eu arranjando tudo, quando eu chegar, bem em base quinta, e vou marcar meu cabelo, pra logo pra igreja, pra quando eu chegar, voltar pouca coisa pra eu fazer, tá? E também vai derrubar na cachorra já, mas pra eu mostrar pra vocês, que ela não tá aqui, né? Pra não ficar com peso no chão, porque com ela, a casa fica cheia de peso, mas tá tudo limpo, então vou passar um pano mesmo, pra ficar com cheiro, aquele cheiro ali, ali é o que eu acho, aquele desinfetante, tá? Mas a casa está organizada, vou tirar a vassoura dali, e a bacia, tá bom? E também mais tarde, eu vou tirar talvez esse daqui, pra ficar só o sofá, e a cabelo lá fora, tá? Aí vocês vão ver tudo, mais tarde, tá? e a casa pra ficar fazendo estudo, enfim, ai meu Deus, enfim, vai abrir o quarto, ai meu Deus, eu amo essa igreja, meu Deus, comida de graça, pula, pula, nada fritinho, tomara, ai, ai, tomara um pouco, ai, 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 não é fritinho, ai, agora foi, foi fraco, foi fraco, não, 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 ai, agora foi, bora, bora, esse bolo lá, pronto, gente, tudo organizado, aqui ficou, esquece o mofo, sabe, o bolo ficou assim, não era assim como eu pensava que seria de começo, mas aqui tem uma foto deles linda, né, aqui tem um negócio, prato, e yang, então, eu, mandei todo mundo vídeo de preto, né, eu tô de preto, e tudo mais, uma bagunça, ficou assim a sala, que botei a cadeira aqui, e aqui tá sem nada, né, apaguei logo a luz, tá, tô tendo vídeo aqui da sala ligado, e enfim, botar a musiquinha aqui, e esperar ele chegar, tá, o look vocês vão ver depois, tá, uma pressa aqui, depois vocês vão ver, meu look, ele vai ficar bonitinho, o chão de preto, enfim, dá xeita, meus amigos, do menos muito lindo, dá, não, não, é, eu, 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 um pedido, um pedido, vai, faz, pedido em que? é pra que eu não me foda trabalhando, não, 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 e o com quem será? com quem será? com quem será? com quem será? não, entra no banheiro, nem venha, vai depender, vai depender, com a cabeça,